Na Semana da Consciência Negra, mais quatro comunidades quilombolas formadas por descendentes de escravos ganharam reconhecimento do Estado. Esse foi mais um passo para ajudar essas comunidades na luta pela manutenção de sua cultura única e centenária. Em cada barraquinha montada na feira, um pouco da cultura dessas comunidades que lutam para manter viva uma tradição. São os quilombolas que moram em várias regiões do interior do Estado e trouxeram para a capital paulista a rica diversidade do seu artesanato, das comidas típicas e dos produtos que plantam para a subsistência. Regina mostra habilidade na hora de fazer as bonequinhas de pano, ofício que aprendeu com a avó e agora procura passar para novas gerações. Sem agulha nem linha, as bonecas feitas apenas com nós são pequenos amuletos que simbolizam alegria e felicidade. A baiomi veio com as escravas que vieram no navio negreiro, onde as mulheres rasgavam as barras da saia e faziam as bonecas para acalmar as crianças. Depois, na senzala, elas continuaram sendo feitas em forma de amuleto. E aí a gente continua essa tradição até hoje. Atualmente, existem 32 comunidades remanescentes de quilombos reconhecidas no Estado de São Paulo. A maioria fica no Vale do Ribeira, onde vivem mais de 1.300 famílias. Seu Benedito é um dos líderes da comunidade quilombola e vaporunduva, uma das mais antigas, instalada no município de Eldorado. Ele conta que o povoado surgiu no século XVII. O reconhecimento pelo Estado veio em 1989. Hoje a gente descobriu que, quando está dentro da Mata Atlântica, perto das cavernas, da Caverna do Diabo, Caverna do Santana, isso facilitou a nossa vida ao a gente ter também participado do turismo de base comunitária, da história, a culinária, o artesanato. E a gente inseriu nesse projeto toda a comunidade, de uma forma ou de outra. Mais quatro comunidades de descendentes de escravos existentes no Estado foram reconhecidas no último domingo. Nós estamos resgatando a tradição, conservando a tradição, a história deles, na qual eles já fazem muito bem essa relação hoje com a sociedade. Quando uma comunidade quilombola é reconhecida, ela recebe vários benefícios, como obras de infraestrutura, assistência técnica e distensão rural, e até mesmo a regularização da terra. Mas esse processo pode ser longo e exige critérios rigorosos. Nós precisamos identificar se esta comunidade tem um histórico de comunidade quilombola, se ela se divide como tal, se agrega como tal, e também, é claro que nós temos que superar questões de natureza ambiental e territorial. Eden Wilson nasceu na comunidade de Bombas, em Iporanga, que chegou a ter 95 famílias. Hoje, são apenas 16. A falta de estrutura e as dificuldades de se manter nas terras afastaram os moradores. Ele agora espera que o reconhecimento da comunidade rural negra traga melhorias e o seu povo de volta. E aí acaba nós agora, com 18 famílias, se nós não fazermos um jeito de abraçar os jovens de lá agora, para nós poder mantê-los lá dentro, vai acabando a comunidade no dia a dia. E a cabeleira, eu estava no batuco, no balanço da beneira.